Fala nação brasileira, Felipe do canal Elite Cartop. Eu gostaria de fazer um apelo hoje aos governantes. Estamos passando por esse momento do coronavírus, essa epidemia. Temos que ficar em casa. Consequentemente, muitas pessoas que moram de aluguel, que dependem de sair de casa para trabalhar, para trazer o pão de cada dia, não vai ter esse pão em casa. A conta de água, a conta de luz, o botijão de gás, tudo vai dobrar, porque vão gastar mais estando em casa. Eu gostaria de fazer esse apelo aos governantes que façam um projeto e tomem uma postura séria agora para defender o povo brasileiro. É momento de vocês conscientizarem e fazerem um projeto para abaixar a água, a luz, isentar pelo menos nesse momento de crise. Eu quero aqui fazer esse apelo e pedir que você curta e compartilhe esse vídeo, porque o povo brasileiro não aguenta mais ficar pagando conta cara. Então, deixo aqui o meu apelo a todos os governantes brasileiros. Curta e compartilhe.